Olá, bom dia! A você que não tem tempo para nada, a você que não tem tempo de ir à igreja, a você que não tem tempo de falar com Deus, nem mesmo dentro da sua casa, porque você acha que se parar um dia de trabalhar, você vai ficar pobre. Você acha que se parar um dia de estudar, você vai regredir a tua mente. Eu tenho uma palavra para você, que tinha um homem, que ele tinha os mesmos medos que você tem hoje. Esse homem é Jó, no capítulo 3 e no versículo 25. Olha o que ele disse. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Está vendo só? Jó, ele nunca sossegou, nunca parou, ele disse que nunca deu tranquilidade a ele. Mas aquilo que ele mais temia, que era a pobreza, a pobreza veio. Ele temia ficar doente, a doença veio. Nem é preciso eu falar para você sobre Jó. Toda a humanidade sabe da história de Jó. Que Jó foi um homem muito rico, o homem mais rico do oriente. E da noite para o dia, Jó ficou completamente pobre. Ele virou um mendigo cheio de chagas. O que Jó mais temia, sobreveio a ele. Porque ele não tinha tempo de adorar a Deus. Ele não tinha tempo de agradecer a Deus pela saúde. Ele não tinha tempo de agradecer a Deus pelo emprego. Ele não tinha tempo de agradecer a Deus pela inteligência. Ele não tinha tempo de agradecer pela família. Ele não tinha tempo de agradecer a Deus a nada. Porque ele trabalhava muito, ele estudava, ele tinha funcionários. Ele era como você, que diz que não tem tempo de ir à igreja. Que diz que não tem tempo para fazer nada, mas você tem tempo de assistir futebol. Você tem tempo de ver as suas novelas, o teu filme preferido. O cinema, a praça aos domingos. Você tem tempo de fazer tantas coisas. Mas buscar a Deus, você diz que não tem tempo. E aí, quando as coisas começam a ficar ruim, você começa a ter medo. E aí, você não sabe para onde vai e a quem recorrer. Meu querido, nesse dia, Deus, Ele me usa para falar para você. Busque a Deus enquanto há tempo. Agradeça a Deus pela sua família enquanto há tempo. Antes que você a perca. Agradeça a Deus pelo seu emprego enquanto há tempo. Agradeça a Deus pela sua saúde enquanto há tempo. Porque Deus, Ele está à espera da sua gratidão a Ele. Então, Jó, Ele disse, aquilo que eu mais temia foi o que me veio. E quando veio, já era tarde demais. Não havia tempo para Jó reverter a situação. Meu querido, essa palavra é de alerta para você agora. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus por tudo o que você é. Porque tudo o que você é e tudo o que você tem é graças a Deus. As suas forças, as suas capacidades, a sua saúde, as suas finanças, a sua família, o seu lazer. Tudo é graças a Deus. Agradeça a Ele. Começa a buscar a esse Deus. E o medo que você tem hoje vai acabar. O medo de ficar pobre. Vai acabar o medo de você perder a família. Vai acabar o medo de você ficar doente. Porque você vai saber que Deus está contigo. E quando Deus está conosco, não há medo. Porque Ele é maior do que todas as coisas. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada. Um abraço a você.